Kombucha é a bebida da moda, é a bebida da vez. Mas será que isso é bom pra você? Será que é saudável? Sim, pode ser saudável, pode ter benefícios, mas também pode ter riscos. Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre o kombucha. O que é, como consumir, como que é feito, quais os riscos, quais os benefícios, qual a relação dele com a sua alimentação se você quer emagrecer ou só ser mais saudável, ter um intestino mais saudável e muito, muito mais. Então, comenta aqui embaixo pra mim, só pra eu entender melhor você, se você já consome kombucha, se você já consumiu alguma vez, ou consome regularmente, se você nunca consumiu, mas tá curioso ou curiosa, e vamos direto pros assuntos. Vamos falar o que é kombucha, antes de mais nada. O kombucha, ou kombucha, é uma bebida originária, provavelmente, da região da Manchúria, que corresponde a um pedaço da China hoje. E ele é obtido da fermentação de um tipo de chá por bactérias e fungos específicos. E a mistura específica de bactérias e fungos forma um tipo de filme, uma espécie de camada, que é chamada de scoby. Não é scoby, scoby, quer dizer, união simbiótica de bactérias e fungos, em tradução livre. Ou seja, é uma união de bactérias e de fungos que se juntam pra formar esse filme, pra formar essa camada especial que consegue se reproduzir e parece ter propriedades fantásticas para o ser humano, inclusive. Então, são duas coisas, né? Tanto a camada, que é a chamada de mãe, ou matriz, ou scoby, do kombucha, quanto a bebida fermentada que vem aí desse processo. Tradicionalmente, o kombucha é feito com chá verde ou chá preto, adoçados, tá? Com açúcar, mas também pode ser feito com outros tipos de chá, por exemplo, chá de árvore cidreira, ou também chá de quinácea. Tudo isso é possível de se fazer, e geralmente ele é adoçado por quê? Porque esse açúcar é um alimento pra esses micro-organismos. Esses micro-organismos vão fermentar o açúcar, e dessa fermentação vão surgir alguns compostos que parecem ser benéficos pra saúde humana. Vamos falar dos benefícios agora. Então, dentre os benefícios, a gente tem alguns desses compostos que essas bactérias e esses micro-organismos fazem, que são compostos antioxidantes e alguns polifenóis. Dessa forma, um dos benefícios do kombucha é justamente eles são uma fonte de antioxidantes, e isso parece fazer coisas boas pra nós. Um outro tipo de benefício que ele pode dar pra você é uma possível ação probiótica e prebiótica. Você vai estar ingerindo uma parte dessas bactérias, desses micro-organismos, que parecem que, talvez, potencialmente, sejam bons pro seu intestino. Esse aspecto, ele é bastante parecido, por exemplo, com o kefir, que também é uma bebida fermentada. Se você quiser saber mais sobre o kefir, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição em que a gente explica mais sobre o kefir, e você dá uma olhada lá. Se não, você pode olhar depois aqui no YouTube, procura por Sr. Tanquinho Kefir, e aí você encontra o vídeo também. Além disso, essas bactérias e fungos que fazem parte do kombucha são bactérias e fungos bons. Então, eles podem ter um efeito de matar bactérias e fungos ruins. Um exemplo é esse estudo que está aqui na tela agora, que mostrou justamente que as bactérias e fungos do kombucha parecem atuar matando, eliminando, diminuindo o poder de alguns tipos de fungos, como, por exemplo, aquele que é associado à candidíase, que é uma infecção bem chata aí, que acomete bastantes pessoas, especialmente mulheres. Então, parece que o kombucha pode ser um aliado nisso. E ainda um outro possível benefício do kombucha seria que ele pode ajudar na gestão da glicemia, pode ajudar, por exemplo, pessoas que têm uma glicemia muito elevada, como, por exemplo, pessoas diabéticas e pré-diabéticas. No entanto, é importante notar que isso foi verificado principalmente em estudos em animais, como, por exemplo, ratos. E nós não somos ratos. Então, é importante sempre levar essa informação com cuidado a mais. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui, porque eu vou falar agora dos malefícios. É importante a gente saber os dois lados da moeda para tomar uma boa decisão. Dentre os lados não tão bons do kombucha, a gente tem o fato de que ele tem calorias e carboidratos. Lembra que eu falei que ele geralmente é feito a partir de um chá com açúcar? Então, as bactérias e fungos fermentam parte do açúcar, o que deixa um sabor azedinho e tudo mais, mas não todo. Então, vai ter açúcar no kombucha sim, um açúcar residual. Quanto açúcar a gente tem? Não sei, não dá para medir. Com certeza, cada lote de kombucha, cada vez que você for fazer na sua residência, você vai ter um resultado um pouco diferente, justamente pelo processo ser artesanal. Então, pelo fato de ele ter sim, um pouco de açúcar, você não vai ter uma liberdade para tomá-lo à vontade, não é igual água, não é uma coisa liberada nem na dieta low carb, ou cetogênica, ou qualquer estilo alimentar. Você vai ter calorias vindas do kombucha, e sim, calorias da forma líquida, que dão pouca saciedade. Então, não é ideal para você consumir grandes quantidades disso, não é a base da sua alimentação saudável. Na verdade, a gente até já ajudou alguns alunos nossos que estavam exagerando no kombucha, especialmente os comprados industrializados, porque eles tentam ter ainda mais açúcar para ficar mais docinho, para agradar uma porcentagem maior da população, né? A gente vive num mundo onde a nossa sociedade atual é muito viciada no sabor doce, então eles são ainda mais docinhos, e a pessoa tomava achando que era a última maravilha do mundo, sendo que, na verdade, já estavam agindo uma quantidade bem significativa de açúcares disso. A gente ajuda as pessoas mais de perto no nosso desafio por WhatsApp, tem link para ele aqui na descrição, se você quiser saber mais, e ter uma mentoria aí mais de perto comigo e com o Rony, depois você dá uma olhada lá. Além das calorias e carboidratos, e o açúcar que pode ter no kombucha, ele também pode ter álcool. Geralmente é uma porcentagem pequena, de 0,5% a 3% de álcool, não é muito, não é uma garrafa de uísque, porém é muito chato, pelo menos na minha opinião, você não saber se tem álcool ou quanto álcool tem. Eu, pelo menos, gosto de beber uma bebida alcoólica, às vezes, uma taça de vinho, uma coisa assim, mas eu gosto de saber o que eu estou bebendo, então no kombucha ele é meio que uma loteria nesse sentido, e pode não ser tão bom. Além do que, tem pessoas que não podem consumir álcool, né? Por exemplo, se você for dirigir, ou mesmo se você for gestante ou lactante. Falando em gestantes, né? O kombucha também pode ter cafeína, especialmente se ele for feito a partir do chá verde ou chá preto, que são bebidas que têm cafeína. Então, por exemplo, gestantes ou pessoas muito sensíveis à cafeína têm que tomar uma atenção especial. É pouca cafeína, mas é importante fazer esse alerta. O kombucha ainda pode ter FODMAPs, que são um tipo de carboidrato fermentável, que pessoas que têm desbiose, síndrome do intestino irritável, por exemplo, doença diverticular, dentre outras, são bem sensíveis e podem ter azia, gases, má digestão e vários outros problemas. A gente fez um vídeo sobre os FODMAPs. Procura depois aqui no canal, Senhor Tanquinho FODMAPs, ou clica no link aqui na descrição, ou deixa um comentário escrito o vídeo dos FODMAPs, que eu te mando esse vídeo. Se você tem um desses sintomas, vale a pena assistir e o kombucha pode ter FODMAPs sim. E por fim, tem até relatos na literatura científica de que o kombucha em excesso pode causar toxicidade no fígado, danos no fígado. Então, é importante você ter acesso a essas informações, porque se você for procurar por aí, muitas vezes você só vai ver o lado bom do kombucha, os possíveis benefícios que eu mencionei, sem contar os possíveis malefícios. E eu acho importante que você tenha as informações completas. Por isso que toda semana tem vídeo aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber vídeos novos. Tem vídeos novos com informações e receitas todas as semanas. E tendo dito tudo isso, qual que é o meu take no kombucha? Qual que é a minha leitura de todas essas evidências e dos fatos? Tendo em vista tudo isso, eu acho que o kombucha pode sim ser algo promissor e saudável. Não parece ser algo ruim, mas é importante você entender que os benefícios dele tendem a ser exagerados, como se fosse a nova pílula mágica, o novo passaporte para a saúde, a nova substância do momento que vai resolver todos os seus problemas. E a realidade está bem longe disso. Na verdade, apesar desses benefícios todos que eu te falei, muitos poucos deles foram verificados realmente em estudos com humanos. Então tem estudo com rato, tem estudo em célula, né, in vitro, mas tem poucos estudos com pessoas para a gente saber o que realmente está acontecendo. Então é tudo muito especulativo nesse sentido. Ele pode ser bom, parece ser bom e muitas pessoas dizem que tem benefícios, né, se você toma kombucha e gosta, comenta aqui se você está tendo benefícios ou não, qual a sua experiência com ele. Mas a verdade é que parece ser algo muito individual que vale a pena testar. Por exemplo, a gente fala dos antioxidantes e polifenóis, mas o café e o chá tradicionais, normais mesmo, sem adoçar de preferência, você já tem bastantes antioxidantes e polifenóis. Então não precisaria necessariamente talvez do kombucha para isso. Você também pode comer legumes, vegetais, folhas, frutas, que também vão ter antioxidantes, vão ter polifenóis e vão ter compostos bons para você. Então não precisa necessariamente se entupir de kombucha para ter essas coisas se você tiver uma alimentação correta. A nossa sociedade atual não está sofrendo de uma epidemia de falta de kombucha. Ele pode ser bom para alguns casos, mas também não é a pílula mágica o que os vendedores de kombucha querem que você acredite. Então da minha parte, eu prefiro tomar basicamente bastante água, tomar um cafezinho todos os dias e também tomar uma taça de vinho aqui e ali. E tem vídeo sobre todos esses temas no canal. Para você ver qualquer vídeo que a gente já publicou, digita na busca aqui do YouTube Sr. Tanquinho e o tema. E com certeza outros hábitos são muito mais poderosos do que incluir ou retirar o kombucha da sua vida. Como por exemplo, comer comida de verdade, tem vídeo sobre comida de verdade aqui no canal também, dormir bem, pegar sol, movimentar o corpo, gerenciar o estresse. Então todos esses hábitos são muito mais poderosos do que só consumir kombucha como eu mencionei. Se você quer formar bons hábitos e ter nossa ajuda nessa jornada ao longo de algumas semanas, clica aqui no link da descrição e do primeiro link aqui do primeiro comentário para saber sobre o nosso desafio por WhatsApp que a gente te ajuda a formar bons hábitos para a saúde. E agora perguntinhas jogo rápido sobre kombucha para a gente encerrar em alto estilo esse vídeo. Pode ir na low carb? Pode ir na cetogênica? Então, como tem açúcar, mas tem pouco açúcar, não é algo que vai jogar a sua alimentação inteira pelo ralo, não é algo que vai fazer muito mal para você se o resto da sua alimentação tiver um contexto adequado. Quebra o jejum? Quebra o jejum sim, o kombucha quebra o jejum porque ele tem calorias, carboidratos, até um pouquinho de álcool, então com certeza vai tirar seu corpo do estado de jejum que é a ausência de alimentos, ausência de nutrientes. Como eu falei, tem vídeo sobre low carb aqui no canal, vídeo sobre cetogênica, vídeo sobre jejum, tem bastante coisa para te ajudar, procura os temas aqui e aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo para você olhar que você vai gostar muito. Para ter acesso a mais vídeos gratuitamente, clica no tanquinho que está na tela e para ter acesso a nossa ajuda de perto com você, clica no link aqui no primeiro comentário que é o link do nosso desafio. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Forte abraço do Sr. Tanquinho.